Na praia de Imbé, nas áreas com guarda-vidas, nenhuma morte por afogamento foi registrada neste verão. Novos equipamentos estão sendo testados para auxiliar no resgate de banhistas. E todo mundo já sabe que na nossa arena mais verão aqui em Imbé tem recreação, tem atividade física, tem aulas de dança. E depois de praticar um exercício que todo mundo gosta mesmo, é de tomar um banho de mar, de nadar um pouco. Enquanto o pessoal se diverte como se ninguém estivesse olhando, tem sempre o pessoal que está de olhos bem abertos no que acontece na água. O Eduardo Quem Diga atua há 11 anos como guarda-vidas no litoral gaúcho. O pessoal tem que ter um cuidado, ficar sempre na frente da guarita, né? Ou numa área, numa distância aproximada que a gente tenha uma visão melhor, né? A arena mais verão fica do ladinho da guarita de Eduardo, o que facilita principalmente nas ocorrências de crianças perdidas. Fica aqui na arena mais verão para comunicar, né? Que tem uma criança, a gente já sinaliza nos microfones. No arena mais verão a gente tem um serinho de identificação, que isso facilita bastante também, né? Que a gente coloca o nomezinho da criança ali e o telefone. Segundo o corpo de bombeiros, só nestes primeiros 30 dias da primeira operação verão, já foram encontradas 581 pessoas. Mas os números que mais impressionam são os de salvamentos e mortes. Nos últimos 10 anos, este foi o ano com o menor número de salvamentos, 236. Uma redução de mais de 60% em comparação com a temporada anterior e nenhum registro de morte. A ideia é que com a instrução dos novos guarda-vidas, sejam eles bombeiros militares, policiais militares e guarda-vidas civis, a gente intensifica o processo, né? De descer realmente da guarita, de apitar, de conversar com a comunidade, de uma orientação, né? Para a próxima temporada, a intenção é colocar à disposição dos guarda-vidas quadriciclos para circulação nas faixas de areia, motos aquáticas para reduzir o tempo de salvamento e a grande inovação, a utilização de drones para o resgate de vítimas. Nós acompanhamos uma simulação de afogamento e a utilização do drone. Ele sobrevoa o local e, quando localiza a vítima, libera uma boia, que ao entrar em contato com a água, ela infla, dando para a pessoa a possibilidade de flutuação até a chegada dos guarda-vidas. Arena Mais Verão SBTRS Sesc 2018.